Fala galera, como vocês estão? Com o conjunto dessa bonitinha aqui É parceira dela A Julieta Muito top galera Muito top mesmo Ó a interna dela Detalhe quando você monta Abaixa o volante E erga o maneco ali Muito top O maneco pus na chuva aqui galera Detalhe da alavanca ali Trocando Muito top galera Acelerador, freio Embreagem, tudo funciona galera Muito top Vidros Também funcionam Muito show galera Suspensão galera Legal Um detalhe que você tem que mudar Tá vendo, cabine 1, cabine 2 Olha lá em cima o caminhãozinho Pra você acessar isso aqui Isso aqui é o que galera Ah, suspensão traseira Legal galera Isso aqui galera Pra quem não sabe Eu entendo pouco tá Mas se você for entrar com Como ela mesmo tem Com baú de câmera fria Num lugar que é apertado Quando tem esse tipo de suspensão Que eu falo que tá Falta pouco pra conseguir entrar Os caras vêm E abaixa o vestigão dela E aí consegue tá Entrando no carro galera Depois é só erguer E acelerar Vamos ver Ah, é 1 e 2 galera Então ó É vidro e suspensão Tá Vou mostrar ela aqui Na loja pra vocês Ó Tá aqui ó A bruta Ó Tá Configuração 6x2 6x4 Ó Diferencial 8x2 8x4 E 6x2 De novo Marca das rodas Aquela lá com Proteção de porca Aqui ó Tem essa Essa Ó Bastante rodas Legal galera Configuração das rodas Pneu continental Continental Off-road Continuando Off-road É Continuando Borrachudo Borrachudo Pneu continental E continental Tá bom Só trabalhando com a marca Continental Arqueamento Sim E não Quer dizer que os bexigão também erga ali Design da roda Calotas né Rodoar Só calotas Calotas de rodoar Outro tipo Só calotas E não Para-choque frontal Plástico Off-road Bigode Para-choque pintado E para-choque de plástico Aerofólio Aerofólio E não Aerofólio defletor E não Antena de rádio Duas frontais Frontal direita Frontal esquerda E não Cor do vidro Vidro claro Vidro escuro Acessórios para grade Vamos ver Sim E não É aqui ó Um cromo aqui que coloca Foguinho Sim E não Giroflex Sim Cadê? A sirena ali ó E não Luz decorativa Sim Dezenove Dezoito Dezessete Dezesseis Quinze Quatorze Treze Doze Onze Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Ó Quatro Três Dois Um E não Acopladores Galera tá Vai você puxar Julieta dela Acoplador traseiro E não Configuração do motor P310 P340 P410 Isso Aqui que ela vem com 310 HP Tá 340 340 410 410 Tá Câmbio manual 350 litros no tanque Anda 80 km por hora 11 toneladas Escapamento galera Originalzinho Cano longo Que vai pra onde? Cadê? Aqui em cima Escapamento boiadeiro Direto duplo E padrão Cores Tá Vasta Leque de cores Aí ó Paralama lateral Vamos pôr um rosa Pra vocês verem onde é Aqui Gradesign Vamos pôr um Amarelo Cor da roda Um vermelho Todos esses multicolores Dela Tá Aí ó Tipo um Esplaquinha de Elm Creek Quem quiser colocar E tá aí galera A Pzinha Tá aí Agora vamos mostrar A Julieta dela Tá Lembrando Modos diferentes Tá Presta atenção no Mod Hub Lá pra vocês não comem bronha Aqui ó Julietinha Julietinha um eixo E dois eixos Tá A marca das rodas Mesma coisa Só que tem aqui agora Roda raiada Os pneus vão continental E tudo mais Foguinho Design da roda Calotas E cor da roda Tá galera Muito show né Ah Essas carretas aqui saíram Tá Aqui ó LS E essa aqui é a carroceria seca dela Muito top galera Muito top Deixa eu ver se tem aqui animais Eu acho que tem boiadeira Aqui ó Tanque de leite Pra Julieta Pro truque Pra Julieta dois eixo Tá Tancão de leite Deixa eu ver o que tem Mas transporte de animais Tem também ó Aqui ó Julieta um eixo Truque Julieta dois eixos Tá galera ó Boiadeirona aí Também Tá tendo Galera Muito top galera Olha o que tem aqui Aqui ó Prancha agrícola Baú câmera fria Lameiro curto Lameiro longo Proteçãozinhas Proteçãozinhas Prancha agrícola Ó Extensão E o acopladorzinho E o acopladorzinho aqui atrás Se quiser puxar uma Julietinha Tá Por que o acoplador Se não tem no caminhão Essa prancha Cobre o chassi Tanto que ela tem um para-choque Dela Carroceria Carroceria cider Ó Ciderzinho Que aqui dá pra você tirar essa lona E carregar pallet Como o FS22 tem muitas fábricas É bem legal né Arqueamento As proteções É isso galera Apresentada a Bruta aí pra vocês Bom jogo a todos Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativa o sininho E é nóis Parabéns aí a A Agro Mods Ao Eric Isaac Deixem 5 estrelas no mod E é nóis Um detalhe só Tá Ela saiu Scania pra PC e Mac E Lizard Pra todas as plataformas Tá Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até mais Valeu Valeu galera Valeu